Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E é o seguinte galera, Minecraft tá, Minecraft chegou a 200 milhões de unidades vendidas, 200 milhões Segundo os dados da Microsoft, que é a dona do jogo, Microsoft teve um aumento de 25% no número de novos jogadores em abril E de 40% no número de sessões multiplayer no jogo, no total 126 milhões de pessoas ainda jogam Minecraft mensalmente, é insano Só pra você ter uma ideia, em 2016, tá, em 2016, Minecraft chegou a 100 milhões de unidades vendidas E em menos de 4 anos, na verdade, conseguiu mais 100 milhões É inacreditável, Minecraft realmente é um jogo que revolucionou a indústria dos games pra sempre de uma maneira fantástica E é maravilhoso mesmo, então, realmente incrível E olha só, hein, lembra do Anthem? Pois é, um dos maiores desastres da indústria dos games AAA, né Da indústria rica dos games, digamos assim É... A BioWare informou que 30 pessoas ainda trabalham no jogo Pois é, tá aqui, ó Somos um time pequeno, abrindo nosso caminho conforme atingimos nossas primeiras metas Spoiler! Esse será um processo longo E sim, o time é pequeno, mas o objetivo é voltar para a pranchita E um time pequeno nos dá agilidade que um time grande não pode bancar Tá aí pra você, né Que ficou chupando aí a EA Ficou babando o ovo da BioWare Achando que o Anthem tinha, né Defendendo as loucuras que o Anthem, né Foi no seu lançamento Inventando histórias pra proteger essas empresas malditas Tá aí a resposta pra vocês Sei lá, mais de um ano depois do lançamento O jogo completamente abandonado E que você que pagou pra ter esse jogo Não vai ter um jogo funcional Até aí, sabe-se lá quando Porque eles mesmo estão falando que vai demorar e que se foda Pois é E aí vocês lembram que eu falei que a Epic caiu por causa do GTA V, né O GTA V foi dado de graça na Epic Games E a loja caiu de tanto acesso Depois foi tudo normalizado E se você ainda não pegou o GTA de graça Você tem até o dia 21 Pra pegar o seu GTA de graça no PC pela Epic, tá E aí aconteceu agora o contrário O GTA V que caiu por causa da Epic O GTA Online durante o fim de semana Sempre durante o fim de semana Pra ferrar com a galera Despencou e falou que a Rockstar até Rockstar falar alguma coisa É porque o negócio foi crítico De 17 de maio, início da noite A Rockstar Games comunicou que estava registrando problemas Servidores GTA V devido ao volume extremamente elevado de jogadores Segundo revelado Estamos atualmente sentindo problemas no acesso ao servidor a Rockstar Games Incluindo Rockstar Games Launcher GTA V pra PC Os problemas duraram mais de 5 horas Mas o pós da Rockstar Games revelou o problema jogando GTA V pra PC E foi no launch Acessou o launch Foi possível de novo Mas ficou instável por bastante tempo É, acontece, né Toda vez Assim, a gente sabe que a Rockstar não é a melhor empresa Pra lidar com servidores online Infelizmente, né Ela realmente Desde Antes do GTA V Online Ela não tinha muita experiência com coisa online Nessa magnitude Vamos torcer Porque o GTA V Online, galera Os problemas de servidor GTA V Online São os mesmos desde que lançou Tá Não melhorou E a gente viu na Red Dead Redemption Que teve muitos problemas na Red Dead Redemption Online também No 2, né Então assim Não parece que eles aprenderam muita coisa Vamos torcer pra que no GTA VI Eles investam pesado em infraestrutura E em gente que entenda como fazer estrutura online Porque precisa E olha só que parada irada Tá, olha só Não sei se vocês estão ligados Mas existe um canal na Twitch Que chama Twitch Place Pokémon O jogo falar Já existe há anos isso aí E o que acontece É o Começou obviamente lá com o Pokémon Red Se não me engano O Blue O primeiro Pokémon E Não tinha ninguém jogando o jogo Não tinha ninguém falando Era só o jogo na tela E Né O cara que fazia essa live Ele desenvolveu um software Que fazia com que As pessoas no chat Através de comandos Né Falando Tomassem as atitudes do personagem E com isso O jogo Eles foram zerando o Pokémon assim O chat foi zerando o Pokémon E foi uma parada que fez muito sucesso no passado Anos depois agora A Twitch Está testando uma ferramenta similar Para jogos de decisão E o jogo que vai ser testado com isso Vai ser o Detroit Become Human Olha só que coisa interessante E quem vai fazer a live É a própria Quantic Dream É o teste, tá? Tomara que dê certo Segunda produtora A extensão criará Votações automáticas Para que o chat tome decisões Em 150 pontos diferentes do jogo O streamer no entanto Ainda terá controle Sobre as ações rápidas do jogo Como Quick Time Event Eles vão fazer a apresentação Dia 25 de maio 3 horas O horário de Brasília Para mostrar isso Imagina que coisa legal A gente pegar esses jogos De decisão E quem decide É o chat Essa coisa é maravilhosa Isso é muito legal Muito divertido Eu queria muito que isso aí Se tornasse uma realidade Que a gente ia testar Ia ser muito legal Isso é completamente aleatório A gente não ia saber o que ia acontecer Ia ser muito maneiro Tomara que isso aí Vire uma extensão real Para a Twitch Bom, olha só que interessante O DayZ Tá ligado? Um jogo aí que Já tem algum tempo Mas estava meio Meio cansado e tal Entrou dia 7 de maio No Xbox Game Pass E registrou um pico De jogadores Claro O jogo foi dado No Xbox Game Pass Tá aqui ó Abre aspas Para a desenvolvedora O jogo está crescendo Mais do que nunca Isso tornou um dos games Mais jogados na Xbox One Ao longo dos anos DayZ passou por um desenvolvimento difícil Mas a Bohemia Interactive Nós nunca perdemos a fé no jogo Ver esse número Record de jogadores Em todas as plataformas É um momento muito recompensador Para todo time Para nós Isso confirma que DayZ Continua uma experiência Sobrevivência inesquecível E incomparável Então assim Isso aqui é um negócio Que eu falava lá atrás E eu acho que é um Né? É um Uma coisa muito boa Para o Microsoft Que por exemplo Quando começou o Xbox Game Pass Tipo, ah não Vamos lançar Aí ele, sei lá Ele chegou lá para Ubisoft Pô Ubisoft Bota Assassin's Creed aí No Game Pass Na moralzinha O pessoal falou Boto Mas você tem que pagar Sei lá quantos milhões Aí a Microsoft né Tipo, acabou de lançar o serviço E ela pagava Com o tempo Agora que o Xbox Game Pass Registra mais de 10 milhões de jogadores A Microsoft vai ter Um poder de negociação Muito maior com as empresas Que eu falo Não, a gente vai expor O seu jogo Para 10 milhões de pessoas E aí você vai poder Vender com microtransação DLC Ter mais gente jogando Que estimula outras pessoas A pegarem outras plataformas Então, e aí Vai diminuindo os custos Do Xbox Game Pass E agregando valor no serviço Eu acho isso aqui muito bom É um É um Uma notícia muito positiva Para o Xbox Game Pass Que na minha opinião Já falei várias vezes É para mim O melhor serviço de games Que a gente tem atualmente Bom galera, finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei e comenta Não esqueça Live todo dia 2 da tarde na Twitch Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Não esqueçam de se inscrever 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 Não esqueçam de se inscrever